Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje a gente já começa com as novas coleções primavera-verão aí, porque todas as grandes lojas, as grandes redes já estão lançando suas coleções para a próxima estação. Maria Chica Acessórios dá o pontapé inicial às novas coleções de acessórios de luxo. E esta semana ela vem até o programa para falar sobre a grife Flávia Caldeira, que já chegou, coleções de brincos, anéis e pulseiras e uns colares maravilhosos já da nova estação. Em seguida, Santa Lola também com a nova coleção, luxuosa, super bonita, com peças maravilhosas, com diversas tendências, que daqui a pouco a gente conversa com a Mari no programa. Via Vai com as novas produções aí para a próxima estação. Tem muita coisa bonita, nós temos um editorial onde a gente mostra as principais cores, as principais tendências dessa estação. Vale a pena você conferir esse editorial e passar pela loja. Estivanelli Moda Masculina com a nova coleção para o Dia dos Pais. Especialmente para o Dia dos Pais, a Estivanelli Moda Masculina lança uma coleção com diversos produtos especiais aí para você presentear o homem mais importante da sua vida. Arte Pedra também participando do programa. No programa de hoje, a gente mostra um apartamento em que foram usados os produtos da Arte Pedra com muita maestria e com muito talento. Fique atento porque é um espaço maravilhoso e aí você vai ver as diversas ideias da Arte Pedra para deixar a sua casa, enfim, o seu espaço mais aconchegante. Sierra Móveis também com a promoção OFF. Isso é uma promoção de rede nacional. E eles estão com diversos produtos com preços especiais e só nesse tipo de promoção, que é a Sierra OFF, que você consegue esses preços especiais. Luísa Home Office também participando do programa. Nós conversamos com o pessoal da Luísa Home Office e eles falam um pouquinho de todos os produtos especiais que você já sabe e só eles trabalham aqui em Cascavel. O que encerra o nosso programa é o desfile da Adriana de Greias dessa última edição do Fashion Hill. Maravilhoso o desfile. Até a semana passada estava passando no programa da Lilian Patti no GNT uma entrevista com a Adriana de Greias porque ela cria roupa não para ir ao mar, ela cria roupas nessa linha de praia e piscina. Mas são roupas maravilhosas. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o que é moda na Arte Pedra.